Olá! Você já presenciou alguma situação de crime ambiental e não soube o que fazer? Hoje o nosso assunto é denúncia ambiental. A denúncia é uma importante forma de se detectar as infrações ambientais e é um meio também do cidadão ter contato com o órgão ambiental e exigir as providências dos danos ambientais denunciados. No estado de São Paulo, as denúncias relacionadas a crimes e infrações ambientais são registradas e controladas em um sistema que integra a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Segurança Pública, que envolve a Polícia Militar Ambiental. Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia ambiental, só que para isso você deve se atentar a algumas informações essenciais. Essas informações referem-se à localização, o fato e a identificação. Sobre a localização, é muito importante fornecer os dados precisos do local onde ocorreu ou está ocorrendo a infração, como o município, o nome de rua, pontos de referência, informações que vocês acharem importantes. Dos fatos, indicar dados claros e precisos sobre a denúncia, exemplificando se é queimada, se é um cativeiro de animais, se é corte de vegetação, enfim. Se você puder fotografar também, é muito melhor. A identificação do denunciante é muito importante para que ele possa acompanhar o processo, lembrando que o seu nome será mantido em sigilo. A riqueza de detalhes é fundamental para que a fiscalização encontre o local da suposta infração. As denúncias podem ser feitas através dos meios, por telefone, pelo site, através de e-mail, e agora pelo aplicativo do celular Denúncia Ambiente. Denunciar é coisa séria, então faça de forma responsável. Se você gostou do nosso vídeo, curta, comente, deixe nas suas dúvidas, compartilhe. Nós estamos todo domingo aqui no Correio Nogueirense. Tchau. Tchau.